Então, essa aí eu digo pra todos vocês que apareceram Mas ouviu passar Mas é a primeira vez a gente nunca esquece É nunca mais eu esquecer Agora é com vocês Nada vai se topar Agora é a primeira vez a gente nunca esquece Não chove pra contar Só tem que eu me focar Me compreendo no bazar De todas as cores Mas eu me uso no preto e nessa cor Não resolvi contar É a primeira vez a gente nunca esquece É nunca mais eu esquecer Mas nada vai se comparar Do dia que eu comprei No primeiro ao estar É a primeira vez a gente nunca esquece É nunca mais eu esquecer Mas nada vai se comparar Do dia que eu comprei No primeiro ao estar